Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Para aqueles que acompanham o canal, sabe que eu sou fissurado em mini drones FPV. E hoje na coluna da drones nós vamos mostrar para vocês o E-MAX 85mm, o Babyhawk. Com essa maquininha aqui, você vai poder se divertir muito, em qualquer lugar. Se tem uma coisa que deixa nós muito felizes aqui na coluna drone, saber que você está junto com a gente aqui, você que curte o nosso vídeo, você que compartilha nossos vídeos, é uma honra para a gente saber dessa interação, saber que existe essa interação, saber que você está conosco aqui no canal da coluna drone. Muito obrigado pessoal pelo feedback que vocês têm mandado para a gente, pela ajuda que vocês nos dão, você que curte o nosso vídeo, você que se inscreve também, você que envia nossos vídeos aqui no seu grupo de WhatsApp, muito obrigado, clica aqui nos links aqui da descrição, muito obrigado, de verdade. Se você ainda não é inscrito na coluna drone, aproveita e se inscreva aqui embaixo, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Mostrado é o seguinte, no vídeo de hoje então, nós vamos mostrar para vocês o Babyhawk da Imex. Para quem não conhece a Imex, quem está começando agora no mundo dos drones, a Imex é uma fabricante bastante conhecida, fabrica muitas peças e tal, especialmente ela é muito conhecida pela qualidade dos seus motores. Drone Racer, raiz mesmo, race de corrida mesmo, eles são equipados, muitos deles, muitas pessoas gostam de equipar seus drones com motores Imex. E eles montaram aqui, esse kitzinho aqui, esse drone aqui, FPV, então nós temos aqui um mini drone FPV, tá bom? O que é bacana dele? Por que eu gosto dessas maquininhas aqui? Porque você pode voar em qualquer lugar, se de repente um dia está chovendo, está ventando muito e tal, Você pode voar com essas maquininhas aqui dentro da sua casa, tá? Seguindo a mesma lógica aí, mesma linha de produtos, né? De características, né? Da gloriosa Tiny Whoop, né? Cara, eu me divirto demais mesmo voando dentro de casa, desço a escada, subo a escada, entro na cozinha, saio na sala, né? E ele é bacana porque ele é carenado, né? Ele tem uma carenagemzinha, né? Uma propeller guard, que permite você aí voar em lugares bem apertadinhos, como acontece dentro das nossas casas. Quem mandou esse drone aqui pra gente foi a GearBest, tá? O link pra... Eu vou deixar dois links, tá? Estão aqui na descrição desse vídeo. Então aproveita, corre lá e clica neles aqui pra você... Pra poder você conhecer mais informações dele, ver mais fotos, tá bom? Do... Desse Emacs Babyhawk. Essa aqui é a segunda, vamos dizer assim, entre aspas, a segunda versão. Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque geralmente, pessoal, o produto chinês é assim. Eles lançam o produto, né? E aí conforme o pessoal vai reclamando de alguma coisa ou dando sugestão de uma coisa ou outra, Eles... Sem lançar uma nova versão, eles vão colocando outras... Outras features, né? Vão colocando aí outros características, ou estão mudando, né? Às vezes muda uma antena, muda uma hélice, etc, etc. Isso acontece, tá bom? Então isso aqui não é a versão V2 do Babyhawk. O Babyhawk como a gente já conheceu, tá? Mas uma versãozinha aí com algumas mudançazinhas que foram muito úteis, tá? Ele vem dessa caixinha branquinha, tá? Eu... Veio pra mim aqui a versão sem o rádio e o RX, sem bateria, tá? Na sua versão... Na sua cor branca, tá bom? Bom... Tá aqui veio bem... Pela primeira vez uma caixinha bem bonitinha, tá? Abrindo a caixinha aqui... Tá sem... Ah... Preciso de um pouquinho de paciência pra abrir... Casa do ar... O que que acompanha aqui na caixinha, pessoal? Acompanha aqui o manual de instruções, tá? Que traz algumas informações específicas aí, por exemplo... De canais e tudo mais, pra você fazer a mudança, a troca de canais, tá? Algumas informações sobre a Fly Controller e tudo mais. E aqui, né? Atrás tá em inglês, aqui está em chinês, tá bom? Tirando aqui... O drone não está aqui, que ele está aqui do ladinho. Já já vou mostrar pra vocês, tá? Que eu já tirei. Acompanha também... Ah... Mais um joguinho de hélices, tá? Se você vai utilizar a Protpeller Guard... Você vai usar bem poucas essas hélices. Você pode guardar pra outros drones também. Aqui nós temos... Algumas... Parafusos, né? E uma chavinha aqui pra você fazer a... Se você precisar trocar, por exemplo, a hélice e tudo mais. Já já vou mostrar pra vocês... Que você pode também tirar a Protpeller Guard, caso você queira, né? É um protetor de hélice, caso você queira. Então vai mudar os... Aqui os parafusos, tá bom? O que mais? O que mais? E nada aqui, né? Tá? Basicamente isso. E, obviamente... O dronezinho, tá? Muito bem. Esse drone aqui, então, é um drone da classe... Microdrone FPV... Com um motor Brushless, tá bom? Então é um motor que é... Você não tem aquele perigo, por exemplo... Aquele problema de quando você voa o Time Up, por exemplo... Você... É interessante você esperar esfriar um pouquinho o motor... Quando você voa uma ou duas baterias, né? Geralmente eu faço isso. Eu voo uma bateria e espero esfriar um pouquinho o motor. Tá? Nesse caso, não precisa fazer isso, tá? Você pode... Tira uma bateria, coloca outra, voa... Tira outra bateria... Troca a bateria, voa de novo... Etc, etc. Então... É um mini drone FPV da classe 85mm, tá? Então daqui até aqui temos aí 85mm... Muito bonitinho. Eu gostei bastante aqui do design dele. E... E ele é todo... Ele é feito de plástico, né? A sua estrutura é de plástico. Não tem fibra de carbono aqui dentro, tá? Então é um plástico mais forte, reforçado. Uma coisa que eu achei legal é que esse plástico aqui... Diferentemente de outros, né? Que é parafusado. Esse aqui você pode trocar as partes deles. Você pode tirar aqui, ó... É só... Tem um fechozinho aqui. Você pode abrir ele. Comprar somente a shell superior ou a shell inferior. E você faz a sua troca sem maiores problemas, tá bom? Bom, vamos começar então. Falando sobre de cima para baixo. Uma mudança do anterior é a questão da... Da gloriosa antena. As primeiras versões do Babyhawk vinha com uma antena... Uma anteninha Cloverleaf. E agora ela está vindo com essa antena muito melhor em relação à durabilidade. Porque o drone cai assim, tá? A Cloverleaf 4, 5 quedinhas já praticamente estraga a Cloverleaf. Isso não acontece nessa anteninha aqui. Ela é mais resistente, tá bom? Descendo então, nós temos aqui dentro uma... Uma all-in-one, tá? Um sistema all-in-one de transmissão. Ou seja, nós temos a antena, a câmera e o VTX está aqui dentro, tá bom? Essa câmera aqui era de 520 TVL, segundo o manual. Beleza? Uma field of view aproximadamente de 120 graus. Então, 120 graus de field of view, tá bom? O VTX dele é um VTX de 25 miliwatts. O que é suficiente para você voar em torno aí de... Entre 150 até 200 metros em campo aberto. Dentro de casa eu não tive problemas de falha, tá? Eu já voei bastante esse dronezinho, tá bom? Por isso que ele estava fora da caixa. Não tive problemas de interferência e eu usei o óculos VR-D2 para voar esse dronezinho aqui, tá bom? Que eu já mostrei inclusive aqui na coluna, tá? Beleza? Então, aqui atrás, ela está tampada aqui, mas aqui você tem um displayzinho que mostra os canais e um botãozinho onde você vai clicar, segurar e vai mudar os canais e as bandas, tá bom? Então, são 40 canais que você pode fazer a mudança de canal aqui, beleza? Certinho. Descendo, então, esse... Como vocês viram aqui, ó. Esse aqui é o receptor, ele vem sem receptor. Essa versão que eu pedi, ele veio sem receptor. Então, eu coloquei aqui um receptor da FR-SKY, tá? Um micro receptor da FR-SKY. E aí, como eu tenho uma característica, pessoal, eu gosto de deixar, montar aqui os meus drones e tudo mais, de tal forma que eu consiga tirar as peças e colocar em outro, tiro em outro e põe em outro e etc. Então, eu coloquei esse receptor aqui, ele vem sem esses fiozinhos aqui que a gente tá vendo. Por quê? Porque eu peguei aqui um plugzinho aí que a gente encontra bastante em controlador e etc. E aí, eu coloquei, saí os três fiozinhos e eu coloquei aqui na entrada Ground, 5 volts e S-Bus. Então, esse preto é o Ground, esse preto é o vermelho, é o 5 volts, né? Que é a alimentação e esse branco aqui é o S-Bus, tá bom? E aí, eu coloquei aqui, né? Como a... Se você ver ele aqui, ó, ele tá meio tortinho aqui. Por quê? Porque é o seguinte, esse plug aqui, né? Esse pino aqui, ele é muito grande. Ele não cabe aqui dentro porque... Com a do espaçamento que tem aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu dobrei um pouquinho pra fora e pluguei. Não funciona da primeira vez, então eu mudei, despluguei e virei e repluguei ele aqui. Ele não sai mais, ó. Ou melhor, tá? Ele até sai, mas sai com muita... Você precisa fazer muita força pra poder tirar. Então, não tem perigo dele soltar em voo, tá bom? Beleza? Então, tá. Embaixo aqui, nós temos uma controladora... É... É... Fem alguma coisa, tá? Que eu não lembro o nome da... Da controladora. Mas é uma controladora F3, tá bom? Ela roda Betaflight. E aqui, a entrada dos... Pro seu... Pro seu fazer as configurações. Que eu fiz a configuração normal. Uma chave pra armar. E outra chave pra mudar os modos de voo. Só isso. Beleza? Descendo mais, nós vamos encontrar aqui os ESC. Eles não tem aqueles ESC 4 em 1, não. Eles são ESCs independentes, tá? ESC independente de 5... Na verdade, ele tem uma PDB, né? Uma placa de distribuição com BEC de 5 volts, tá? Pra 5 volts. Que alimenta aqui os ESCs, tá bom? Esses ESCs aqui, pessoal. Eles aguentam... Eles rodam no máximo, né? Aguentam no máximo 2S, tá bom? Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Bateria de 3S, daqui a micro 3S, negativo, tá? Bateria do máximo 2S, pra alimentar esses ESCs aqui, tá bom? Então, descendo mais um pouquinho aqui. Nós temos a questão da bateria. A própria Imex aqui, né? Ela sugere que a gente utilize essas baterias aqui. Eu tô usando aqui... Essa bateria é antiga, tá? Mas tá funcionando ainda. É uma bateria de 300 miliamperes. De 2S, de 25C de descarga, beleza? Com essa bateria aqui, eu voei em torno de 4 minutos, tá? Mas eu também usei uma bateria de 600 miliamperes. Deu uma quedazinha de agilidade, por causa do peso extra da bateria. Porém, eu consegui voar 6 minutos de boa com ele, tá bom? Beleza? Então, eu sugiro pra você aí que você faça as suas escolhas. Lembrando que esse dronezinho aqui, pessoal, não carece assim. Não é muito de desempenho quanto o Time Whoop. Ele não tem um desempenho tão semelhante quanto o Time Whoop. Por quê? Os motores dele são motores um pouco mais, digamos, embora sejam brushless. Mas eles não são aqueles motores tão, digamos, que gerem muita velocidade. Então, porque esses motores, na verdade, são motores 11.04 de 5.250 KV, beleza? Isso, pra a ideia de voar dentro de casa, ele é muito bom. Por quê? Porque quando você tem um motor mais rápido, né? Tipo assim, de 10.000 KV, por exemplo. Qualquer toquinho mais forte no throttle, na potência, faz o drone disparar. Isso não acontece nesse drone. Isso é ideal pra quem? Pra quem tá começando, pra quem voa mais tranquilo, mais devagarinho, como eu gosto de voar, tá? Se você gosta de voar igual aqueles caras que a gente vê nos vídeos lá do Time Whoop, lá, fazendo aquelas manobras, esse motor não é o conveniente pra essa sua prática, pra esse jeito aí de pilotagem. Pra mim, tá fantástico, tá ideal. Eu quero um motor forte, mas que não seja extremamente explosivo, vamos dizer assim, entre aspas, explosivo, né? Onde eu possa ter um pouquinho mais de flexibilidade ali no controle da potência. Certo, então? Nos motores, então, nós temos aqui quatro hélices de trepar. Essas hélices aqui são hélices de 2.3 polegadas. Certo, então? Então o conjuntinho ficou bacana pra essa ideia. Se você, mais uma vez, você quer um voo mais light, mais tranquilo, você que tá aprendendo, pegando a mãe agora, essa é uma configuração interessante pra você. Beleza, então, pessoal? E lembrando aqui, ó, o conectorzinho aqui é um conector JST, beleza? Então, se você tem bateria aí com conector XT30, XT60, é interessante que você faça a mudança. Ou você faz a mudança aqui do conector, ou você faz igual eu vou fazer. Que eu tenho aqui um adaptador de JST. Eu fiz, na verdade, um adaptador JST pra isso aqui, ó. Pra esse adaptadorzinho de bateria 1S, tá? Eu fiz um adaptadorzinho pra ele. Beleza? E aí eu consegui voar, posso voar em vários outros drones usando qualquer outra bateria com conectores diferentes. Legal, então, pessoal? Muito bom! Então eu vou mostrar agora um pouquinho pra vocês aqui, um pouco dos vídeos aqui que eu fiz com essa maquininha aqui, o Imex Baby Hawk, beleza? Muito bacana pra você que quer se divertir aí em qualquer lugar. Seja dentro de casa, seja fora de casa. Tá legal, então, moçada. Agora vamos ver aí um pouco das imagens captadas através da câmera FPV do nosso Baby Hawk 85mm IMEX. Bom, moçada, antes de mais nada, quero pedir desculpas. Afinal de contas, a imagem tá bem escurinha. Não é por causa da câmera, tá? Mas sim porque eu só tinha esse momento aí no final de tarde e já tá no Lusco Fusco, né? E eu só tinha esse momento pra poder fazer essas gravações, né? Fazer esse voo pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Era por volta aí das 5h15, mais ou menos, da tarde. Então eu não tinha o que fazer, tá bom? Bom, moçada, é o seguinte. Gostei muito do voo do drone. Já tinha feito vários outros drones antes de mostrar pra vocês aqui na coluna com essa maquininha e gostei bastante. Tem um voo bastante previsível, né? Ou seja, você tem uma controlabilidade aí do seu drone muito apurado, muito bacana, tá bom? Gostei também aí do VTX desse drone, né? Esse VTX, esse sistema All-in-One, cumpriu seu papel lógico para distâncias entre mais ou menos 100, 150, 200 metros. A partir disso, mesmo usando Diverse, um óculos com Diverse, você vai perceber aí um pouquinho de chiado, né? Pra poder fazer essas imagens, eu tô utilizando o óculos EV800D, ou seja, aquele óculos que eu já mostrei aqui na coluna, que tem Diverse, ajuda bastante aí também na qualidade das imagens, tá bom? Nesse voo também eu tô usando uma bateria de 450 mAh, e não aquela 300 mAh que eu mostrei agora há pouco, e nem a de 600 mAh. Eu procurei aí uma de 450 mAh, que é a mesma que ocupa o Aurora 90. E conseguimos aí um bom tempo aí, um bom tempo de voo, em torno de 5 minutos de voo aproximadamente, beleza? Bom, pessoal, controlador era tudo ok, os motores sem aquecimento, depois de fazer vários e vários voos, levei 3 baterias pra poder fazer essas imagens aí, e aprovadíssimo! Gostei muito aí do voozinho do nosso Babyhawk. Claro, é, motores, ele não tem tanto desempenho assim, pra fazer manobras e tudo mais, aquelas manobras rebuscadas, mas pra esse tipo de voo que eu tô mostrando pra vocês, que é aquele voo exploratório e tudo mais, ele cumpre bem o seu papel, vale a pena você tá investindo num dronezinho baratinho, como o Babyhawk. Agora nós estamos vendo aí as imagens de voo aqui, internas, né, imagens indoor, beleza? Que é o meu forte, que eu gosto bastante de fazer, são as imagens aí entrando aí pelos cômodos da casa, ou então de outros lugares aonde eu vou. E mais uma vez, pessoal, gostei bastante aí do sistema BTX, não tive perda de qualidade nas imagens, não teve queda, mesmo indo pra cômodos diferentes, né, cômodos um pouco mais distantes, eu não percebi nenhum tipo de perda de RX e nem da transmissão do BTX, né? Ou seja, é um dronezinho bem bacana pra você que curte esse tipo de voo, tá bom? Então, por esse preço, realmente vale muito a pena você tá pensando aí em adquirir um Babyhawk. Lembrando, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós temos aí o link pra você obter mais informações e, claro, poder adquirir o seu, e olha, a diversão com ele é garantida, vocês vão gostar, tá bom? Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o voo completo indoor do nosso glorioso drone FPV. Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o voo completo, né, o voo completo, né, o voo completo. Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o voo completo. Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o voo completo, né, o voo completo, né, o voo completo. Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o voo completo, né, o voo completo. Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o voo completo. Fiquem com as imagens do voo indoor, né, o vooCoolú então Themen ihr agora é!!! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.